Hahahaha Incrível né? Better Produzir Outra No progresso, sempre esperto Tô ligeiro com os botes Sem perreco, não é trote Eu vou de Amarok A mais top no meu porte Claro que ela se envolve Atraente, bem vestido, estilo diferente Peço até mil desculpas para todos os bicos Sei que sou maloqueiro, mas sou inofensivo Se vier me atacar, com certeza me esquivo Hoje tu vai provar do poder aquisitivo Eu já fui, já voltei, com a nave que decola Já bolei, já fumei, olha o cheiro da marola No verde, eu comprei, só pra ficar da hora Muitas delas, já falei, pra sair da minha bota Várias mina, vários mano, vários corre Vários planos, são várias cachorras nas pistas Que quer desfrutar do que eu tô conquistando Várias mina, vários mano, vários corre Vários planos, são várias cachorras nas pistas Que quer desfrutar do que eu tô conquistando Tchau, tchau. No progresso, sempre esperto, tô ligeiro com os bote Sem perreco, não é trote, eu vou de Amarok A mais top no meu porte, claro que ela se envolve Atraente, bem vestido, estilo diferente Peço até mil desculpas para todos os bicos Sei que sou maluqueiro, mas sou inofensivo Se vier me atacar, com certeza me esquivo Hoje tu vai provar do poder aquisitivo Eu já fui, já voltei, com a nave que decola Já bolei, já fumei, olha o cheiro da marola O verde, eu comprei, só pra ficar da hora Muitas delas, já falei, pra sair da minha bota Várias mina, vários mano, vários corre Vários planos, são várias cachorras nas pistas Que quer desfrutar do que eu tô conquistando Várias mina, vários mano, vários corre Vários planos, são várias cachorras nas pistas Que quer desfrutar do que eu tô conquistando Muitas delas, já falei, pra sair da minha bota Várias mina, vários corre Várias mina, vários corre Várias mina, vários corre